Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. POU! E quem diria que o favelado hoje tá forgando, esbanjando e usando diamante? Moleque humilde veio da simplicidade, seu talento virou arte, é maloqueiro elegante. Pela escola, dentro da sala de aula, com papel e uma caneta, só pensava em escrever funk. Aconteceu no desejo, foi checkmate, só tá controlando a nave com umas mina interessantes. Mas nas antigas, nego desacreditava, menos a minha coroa que orava e tava lá. Deus ajudou, o sonho realizou, pra falsidade é pouca, agora é outro patamar. Tudo por causa de uma mente inteligente, que fez consciente, usando o coração. Cada palavra era um tiro de fuzilado, a letra caiu na mídia e pode, pá, foi explosão. Tudo por causa de um funkeiro inteligente, que fez consciente com a mente do coração. Cada palavra era um tiro de fuzilado, a letra caiu na mídia e pode, pá, foi explosão. E quem diria que um favelado hoje tá forgando, esbanjando e usando diamante? Moleque humilde veio da simplicidade, seu talento virou arte, é maloqueiro elegante. Pela escola, dentro da sala de aula, com papel e uma caneta, só pensava em escrever funk. Aconteceu no desejo, foi checkmate, só tá controlando a nave com umas mina interessantes. Mas nas antigas, nego desacreditava, menos a minha coroa que orava e tava lá. Deus ajudou, o sonho realizou, pra falsidade é pouca, agora é outro patamar. Tudo por causa de uma mente inteligente, que fez consciente usando o coração. Cada palavra era um tiro de fuzilado, a letra caiu na mídia e pode, pá, foi explosão. Tudo por causa de um funkeiro inteligente, que fez consciente com a mente do coração. Cada palavra era um tiro de fuzilado, a letra caiu na mídia e pode, pá, foi explosão. E quem diria que um favelado hoje tá forgando, esbanjando e usando diamante? Moleque humilde veio da simplicidade, seu talento virou arte, é maloqueiro elegante.